Fala galera, eu sou o Dê, a Ti trouxe um vídeo na sexta ou no sábado falando do caso da Chuecha, mas foi trazendo a notícia para vocês saberem o que está acontecendo. Hoje o que vamos fazer? Nós vamos destrinchar essa notícia inteira e trazer novos fatos. Então, para começarmos aqui, eu já passo para a Ti trazer as novas informações que temos até então, dia 10 do 1 às 11 horas da noite. Ti está com vocês. E aí galera, como é que vocês estão? Pois é né gente, então, a gente já teve alguns, digamos, a gente teve alguns desenvolvimentos aí em relação a tudo que aconteceu nesses últimos dias com o caso da Chuecha. No começo, na verdade, tudo começou só em volta da nova lei que entrou em vigor agora em 2021, sobre, né, aquela que o Japão aprovou, sobre copyrights e tudo mais, lá em março de 2020, tá? Só que a gente já entendeu também que, enfim, a gente tem todas as fontes, todas as fontes que a gente tem, a gente vai deixar na descrição para quem quiser ler, tá? Um dos arquivos vai estar em inglês, então eu também vou resumir um pouquinho essa parte. Segundo esse artigo, não sei bem se é um artigo, se é uma carta explicando alguma coisa, mas a pessoa que postou trouxe fontes também de outras pessoas que foram vítimas, entre aspas, né, desses copyright claims aí, bem louco. E aqui eles já falam que muitas pessoas, né, acharam que era por causa da lei, que a lei indica que você pode ser, como é que fala, você pode receber um claim caso você tenha painéis de certos mangás e, enfim. Porém, essa já, essa teoria, né, já foi descartada, principalmente pelo fato de que muitas pessoas, foram, alguns casos em específico que foram atacados, então, e as próprias artistas, né, como eu comentei naquele meu vídeo, teve um artista da própria Shueisha que foi atacado. O que, então, não ia valer muito a pena para a Shueisha atacar os próprios artistas, né, ia ser meio que vergonhoso. Então, foi também descartado o envolvimento da Shueisha, né, nesses copyright claims que aconteceram. Mas, em relação à lei, o que foi estranho foi por quê? Não foi o Twitter inteiro. Foram algumas contas que foram vítimas desses copyright claims, que, por sinal, tinham alguns painéis, porém, foram só também alguns tweets que foram, que foram apagados. Então, por exemplo, algumas contas do Twitter tinham vários tweets com os mesmos painéis, ou mesmo imagens, só que só alguns desses imagens foram retirados, nem todas foram. Então, digamos assim, você tem 20 tweets com o mesmo painel. Cinco deles foram retirados e os outros quinze continuaram. Por isso que qualquer coisa envolvendo a lei de copyright claim, eles já descartaram, porque não faria sentido, realmente, porque é... também porque é absurdo, né? Nós tivemos ataques em conta de cosplayers, como, né, não consegue reconhecer que é uma pessoa vestindo uma roupa e não a arte oficial da Shueisha. Então, a parte da lei ali já foi completamente descartada, não tem absolutamente nada a ver. Por esses motivos, no caso, né? Então, depois que a gente soube dessa lei, como ela se tratava e como os casos estavam acontecendo, no meio do Twitter, no meio da comunidade como um todo, algumas pessoas foram atrás de ter informações, de saber o que estava acontecendo, se era todo mundo, o que ia acontecer com as contas, o que ia acontecer com os canais. E a gente, assim, vai estar na descrição também, vai ser um texto em inglês, mas a gente achou um texto, assim, bem elaborado, bem trabalhado, que conta um pouco o que aconteceu e como chegamos a isso. E a Tia vai trazer para vocês também um resumo desse texto, explicando mais ou menos o que aconteceu, o que que houve. E para você que está preocupado com a sua conta no Instagram, no Twitter, porque a gente viu muito isso nos comentários, vai dar um pouco de alento a vocês. Então, galera, é que assim, o texto, ele é giganorme, tá? Não vou mentir. E ele está inteirinho, completo, em inglês, ok? As primeiras informações que eu trouxe para vocês da lei, realmente, elas já foram... Elas estão nesse texto que o Dê mencionou, tá? Que eu também mencionei ali aquela hora. E ele explica essa parte da lei e tudo mais, porque ele explica muito mais. Ele explica várias coisas. Porque eles também trouxeram evidências. Por exemplo, teve uma conta no Twitter em específico que foi atacada por esse bot, tá? Pelo copyright bot aí. E ele deu, ela ou ele, né? Eu acho que é ela, na verdade. Deu print dos e-mails que ela recebeu e do copyright claim e de tudo que ela recebeu. E eles estão aí durante o texto. A gente consegue visualizar bem. Os prints só pagam as informações importantes, mas o print mostra bastante coisas reveladoras, na verdade. Gente, é muita coisa. Então, eu só vou dizer o seguinte. Eles trouxeram as evidências, tá? Mostrando que esses bots, provavelmente, como eu falei àquela hora, não tem relação nenhuma com a Shueisha, tá? Eles também trazem a possibilidade de ser um ataque de hackers. Em específico. Porque existem muitas evidências. Primeiro que tem um e-mail que eles recebem que supostamente tem o endereço e o telefone, se não me engano, da Shueisha. Mas quando você procura o número da Shueisha ou alguma coisa assim no Google, não bate com as informações que aparecem no e-mail. Outra coisa são algumas coisas que não têm absolutamente nada a ver com copyright claims. Eles acabam recebendo mensagens completamente aleatórias após receberem esses copyright claims, entre aspas, né? O que eles acham que aconteceu é que, principalmente pelo fato de que o Twitter não tem uma política muito boa em relação a esses claims, né? Eles acham que realmente alguém usou isso. Usou de vantagem para atacar alguns em específico ou alguém em específico que acabou gerando aí uma cadeia de claims pelo Twitter inteiro. Então, eles acham que talvez tenha sido só uma pessoa que era para ser mirada e acabou mirando em vários. Sem querer, no caso. Então, a conclusão deles é 100% de que a Shueisha não tem absolutamente nada a ver com isso. Gente, zero. Zero envolvimento da Shueisha. Depois de vocês lerem esses artigos aqui, se vocês quiserem dar uma olhada bem rápida neles, mas, realmente, para quem não entende inglês, gente, é bem extenso. Então, nem se preocupem, porque o que eu estou falando aqui é o que está escrito ali. Essa parte dos hackers também veio daqui. Outras coisas também que aconteceram foi que eles... Não é a primeira vez que isso acontece. Aparentemente, com essa conta, essa Jesse... Como é que é o nome da conta? Desculpa, gente. Jess6 é o nome dela. Ou dele. Já recebeu um copyright claim anterior também, alguns anos atrás, ou um ano atrás, com o mesmo teor de mensagem. E... Como é que fala? As informações que foram apresentadas foi que eles eram representantes de uma empresa tal, tal, tal. Mas, essa empresa aparentemente não existia, ou era fake, alguma coisa assim. Então, assim, gente, o que está rolando aí é... Provavelmente, realmente, o que mais parece é um ataque de hackers. Não tem absolutamente nada a ver com a Shwesh, não tem nada a ver com a Codange, porque a gente também viu um... um artigo falando que outra editora também tinha feito a mesma coisa. E aparentemente ela também não está envolvida em absolutamente nada com nada. Então, galera, fiquem tranquilos, tá? Uma galera perguntou sobre Instagram, sobre Twitter, sobre YouTube, sobre... Gente, calma, tá? Porque realmente isso daqui não é um ataque direcionado a nós, tá? Como, digamos, não era direcionado a pirataria, provavelmente era direcionado a alguém específico, tá? Que acabou sem querer atacando mais pessoas no processo. Não é contra a pirataria, sendo que eu acho que isso daqui foi só uma... Assim, se for brincadeira, a gente é brincadeira de mau gosto, porque isso daqui realmente causou incerteza, medo, tanto que o artigo aqui fala que isso daqui foi real crime, tá? Porque já que a Shwesh ninguém, né, oficial está por trás disso, é crime isso daqui, porque acabou instigando medo, acabou instigando incerteza, enfim, né, eles agitaram o nosso mundo aí completamente da internet e agora está todo mundo incerteza achando que vai ter a conta excluída em qualquer momento e que não. Então, gente, calma, tá? Porque isso não vai acontecer. Foi real, acho que o que eles acreditam ser foi um ataque singular mesmo, só nesse dia. Então, tenho isso em mente. Até coisas não oficiais, que não são feitas pela Shwesh, que são, sei lá, inspiração, criação de outras pessoas, foram atacadas. então, tenham isso em mente, sempre. Não significa que isso daqui foi feito por alguém que é oficial e tudo mais, então, fiquem tranquilos, tá? É isso que a gente quer passar pra vocês, porque muita gente ficou com muito medo, realmente, nos nossos comentários veio bastante gente falando que tinha medo que alguma coisa ia acontecer. Então, não vai, tá? E, como eu falei antes da te começar, é, tá tudo bem agora, tá calmo, porém, a lei ainda está em vigor e a gente já percebeu que o Twitter aceita essas coisas. Então, se no futuro próximo, daqui uns meses, vendo que essa ideia deu resultado, pode ser que tenha um começo de agitação para a Shwesh acabar com a pirataria. Porque eles vão fazer alguma coisa, eles não colocaram a lei lá e pronto, e acabou. Não, vai ter alguma coisa, só que não começou. Então, por enquanto, fiquem tranquilos porque não começou. Porém, pode vir a ter, né? E se acontecer, a gente viu que tá aí. Se um hacker conseguiu, se for na lei, piorou. Então, de boa. Agora, o que a gente quer dizer também? A Shwesh, ela não se pronunciou até agora sobre esse ataque. Mais uma prova que não foi ela, né? Porque ninguém tinha falado nada, como a gente falou, atacaram gente da própria empresa, o que não fazia sentido nenhum. E ela, até esse momento, ainda não falou nada. Outra coisa, que o Ati também falou, que não tinha um padrão os ataques. Então, as coisas aconteceram muito rápido, foi em um dia, todo mundo começou a falar, surgiu boatos, então, a gente olhando, vendo as provas também, não tinha um padrão, o que mostra que não é a empresa, o que a gente tá colaborando com essa pesquisa que a pessoa fez, e vai estar na descrição. E, agora, a gente quer falar um pouquinho sobre o impacto disso. Apesar de não ter acontecido, a lei ainda tá em vigor, a lei começou a valer, então, vai ter um impacto. Pegando esse exemplo, esse mau exemplo que aconteceu, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas, a gente vai dar a nossa opinião. A primeira dela é as pessoas que consomem mangá ilegalmente. Se isso tivesse acontecido realmente da empresa, como que seria esse consumo de mangá no mundo? E eu queria dizer assim, que considerando o tempo que os mangaká demoram para criar uma página, principalmente semanal, imagina um on-pice, o cara fez mil capítulos e tá aí até hoje, dormindo 3 horas por dia. Então, assim, essa lei é muito boa. Aí você pode perguntar assim, como assim essa lei é boa, vai prejudicar todo mundo? Porque assim, gente, quando a gente, nós consumimos a obra ilegalmente, temos que lembrar que não tá indo nada para o autor. Então, logo, todo esse trabalho que ele fez, todo esse tempo perdido, todo esse trabalho que ele teve, junto com doença que ele pode vir a ter, a gente tá simplesmente falando não liga, pode morrer que a gente tá de boa. Então, quando as pessoas pegam e fazem scan e jogam na internet, eu tô falando no consumo, gente, no consumo do mangá ilegalmente. A gente acaba prejudicando, assim, não literalmente, mas acaba prejudicando de um jeito, as vendas do mangá e o dinheiro do autor, o que, como eu disse, é muito ruim, porque se eu gosto de uma obra, tipo, o Eshiru Oda, eu quero que ele seja recompensado por me fazer feliz, por exemplo, e se eu tô consumindo ilegalmente, eu tô simplesmente não ligando para ele. Mesmo que eu fale bem, mesmo que eu coloque uma página no Twitter, e isso aí eu acho que podia, né, isso é normal, e fale, nossa, como o mangá é bom, ele não tá ganhando nada com isso, não é que, tipo, eu tô ajudando ele a crescer, na verdade, eu tô prejudicando ele e só, isso não tem nenhuma parte boa, e esse é o problema que a lei quer resolver, tirar o consumo, não, eu acho que não a divulgação, mas o consumo, por exemplo, pessoas que ganham dinheiro em sites de mangá, pessoas que fazem upload, e cada download gera um pouco de lucro, pessoas que traduzem, recebem pra traduzir, então esse pessoal, eles querem tirar de cena, e, assim, do ponto de vista legal, é super justo, não sei o que que a tia acha. Então, gente, olha, eu vou ser bem sincera aqui, tá, porque é uma coisa que eu consumi quando eu tava fora, pra quem não sabe, eu morei no Hanadá por 10 meses, tá, e foi, foi muito bom, tá, eu tinha, existia um café lá, um café de mangá, no Canadá, que eu ia pra ler, eu ia lá pra ler mangá, porque eles tinham trocentos mangás traduzidos, da Vismedia, no caso, que é a editora mais famosa, gringa, no caso, que faz a tradução de vários, 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 vários títulos, vários títulos, e eu comprei até, eu tenho 3 volumes que eu comprei lá fora, e eu tenho mais um livro também, eu tenho um livro de Your Name, eu tenho um volume de Anonymous Nois, e eu tenho 2 volumes de Psycho Pass, e, gente, foi, e eu assinei Crunchyroll lá fora, eu fiz tudo, fui a linda maravilhosa, não consumi quase nada, gente, eu juro pra vocês, não entrei em sites ilegais, não fiz absolutamente nada, quando eu tava lá fora, foi bizarro, porque eu não precisava, eu simplesmente não precisava, tinha o lugar lá pra eu ir ler, e tinha vários títulos, e eu conseguia fazer sem nenhum, nenhum tipo de, de outro, não precisava de nenhum outro meio, tá, o que eu quero dizer com isso? Lá fora, vamos comparar, Brasil, lá fora, sei lá, pega os Estados Unidos, pega qualquer país, gente, pegar a França, vamos pegar a França, porque foi uma coisa que eu fiquei de cara, é, a França, é uma das maiores consumidoras de, conteúdo, de anime, otaku, do mundo, tá, quando eu fui nesse café, como eu fui pra parte francesa da, da, do país, esse café tinha vários títulos em francês, mas gente, era uma biblioteca, de anime, de mangá, tinha tudo, absolutamente tudo que vocês podem imaginar, todos os shonjus, tinha, todos os shonens, tinha, tudo, e daí eu perguntei pra eles, né, por que isso? Eles falaram, é porque, a França é uma alta consumidora desses produtos, então, eles se esforçam bastante, as editoras trazem de tudo pra lá, e é isso que a gente quer aqui no Brasil, certo? Só que a gente não faz isso, porque a gente não reclama o suficiente com as nossas editoras, pra que elas façam coisas de conteúdo, ou coisas, né, boas pra gente, e tragam os títulos que a gente quer, porque assim, a gente tem um, um catálogo de títulos muito pequeno, eu juro pra vocês, gente, eu nunca vi tanto mangá traduzido na minha vida, quando eu fui pra lá, era, era ridículo, era ridículo, a loja inteira, basicamente, era tipo, só mangá, e era tudo traduzindo, tudo em traduzido em francês, gente, uns títulos assim, que eu fiquei, que eu vi em sites, entendeu, que não tinha, eu nunca tinha visto, o, como é que fala, a mídia física, eu sempre vi só em, em online, e tinha lá, e eu fiquei, eu fiquei pasma, e ele me falou que era porque, os franceses, franceses, não eram nem canadenses franceses, eram os franceses, França, tinha muita gente que consumia, então eles trouxeram vários títulos, vários títulos, e é, e é isso que incentiva, entendeu, é isso que incentiva a gente a ter, as coisas que a gente precisa, a gente precisa incentivar, a nossa própria indústria, para que eles tragam as coisas, que a gente quer, só que se a gente continuar falando, que, ai, porque a pirataria, é, né, os sites ilegais e tal, porque se eles fizerem, as scans, para a gente traduzirem, a gente vai conseguir saber, que essas obras existem, e daí eles, a gente pode fazer, com que, as indústrias brasileiras, tragam, gente, pelo amor de Deus, né, isso daí é balela, assim, não querendo, é, eu não, eu não vou me fazer de santa, gente, porque eu também uso alguns, é, alguns meios, principalmente para iaoi, porque iaoi no Brasil, é completamente escasso, é uma coisa sinistra, não existe iaoi, a única editora que traz iaoi, é a New Pop, só que a New Pop, só traz iaoi que não, é curto, given, que é mais ou menos, tem mais um que eles vão trazer, Webtoon agora também, que eles vão fazer, Kiss Me Wire, sei lá, enfim, que eles querem fazer testes, que, é, eles querem trazer para o Brasil, e, é isso que está faltando, gente, é isso que está faltando, a gente precisa implorar, a gente precisa gritar, a gente precisa falar, panini, para de subir, o preço dos mangás, quando a qualidade de vocês, que é uma bosta, e só, sobe preso nessa porcaria, porque a gente não consegue, comprar, simplesmente assim, a gente não consegue comprar, mas daí, o que a gente faz, a gente não reclama, o que a gente faz, a gente vai lá para o site, que fala, ah, está aqui, então a gente vai só consumir, isso daqui, e, né, que se lasque, as editoras brasileiras, não dá para fazer isso, gente, eu fiquei, é, é muito diferente, o jeito que a gente pensa aqui, com o jeito que eles pensam lá fora, e daí as pessoas vão falar, ai, mas, né, lá, eles têm dinheiro, a gente não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com, é, com classe social, não tem nada a ver com essas coisas, a gente tem a ver, com o que você, com o produto nacional, é isso, com você insistir, com o produto nacional, é produto legal, você consegue, de um jeito ou de outro, é assim que você vai baratear as coisas, entendeu, sim, claro, o valor do dólar também influencia, mas é assim que você vai conseguir baratear as coisas, nunca vai ser, com esses caminhos que a gente toma, a gente, e assim, a gente não pode, não pode, é, falar que ter sites que fazem uploads, que fazem as scans, legal, assim, não pode defender, não pode, a gente pode fazer uso, tá ok, mas você não pode falar que é a coisa certa a se fazer, você não pode falar que é melhor do que hoje, não, não é, entendeu, porque até hoje você provavelmente olha para quem sai, você olha para o volume do seu lugar e você fala, putz, por que que não tem aqui, aí você tem que ver, por que que não tem aqui, porque a gente não incentiva, porque a gente só fala mal, porque, enfim, sabe, é exatamente, é só isso, é simples assim, tipo, eu acho, eu apoio a lei, eu acho que vai ser uma coisa boa, tem que diminuir sim, e tem que aumentar a nossa demanda pelos títulos, tem que aumentar a nossa demanda por tudo, porque é só assim que a gente traz, por que que vocês acham que a Panini só tem os títulos famosos, Jujutsu Kaisen, Tokyo Ghoul, porque na época que fez sucesso, galera, a gente pediu um monte e veio, simples assim, entendeu, reimpressões, essas coisas, a gente tem que exigir por mais coisas, teve reimpressão de Jojo agora, esses últimos tempos eu consegui os três primeiros volumes, eu fiquei tão feliz, mas enfim, entendeu, então assim, a gente tem que batalhar pela nossa indústria, a gente não pode querer ficar só no, só nessa comodidade, de clicar um botão e ficar lá vendo, e ficar desejando que um dia venha para cá, sendo que a gente não pede para vir para cá, a gente só fica pensando, imaginando que algum dia vai vir para cá, então essa é a minha opinião, não sei, deve ser meio controverso na verdade, mas enfim, o que que você acha? Eu concordo com você, eu tinha até feito um tweet esses dias no Twitter, eu até te mandei, que a Panini, a New Pop, a JPC, elas podiam buscar meio novos, de vender mangá, não precisa ser apenas o volume inteiro, 30 reais igual tá agora, pode tentar vender metade igual era antigamente, pode tentar vender com papel mais simples, reciclável assim, só para quem quer colecionar, a pessoa quer colecionar, só quer ler e guardar, não precisa ter uma versão de luxo no primeiro lançamento, então, eu não sei, podia buscar alguns outros meios de venda, que pudessem abaixar o preço, ou o caso tipo, quem leu One Piece, pirata, quem leu outros títulos pirata, fazer uma pressão para a Panini, começar a lançar os volumes digitais, paga o que? Eu acho que o da JBC é 2,50 cada volume, cada capítulo que lança semanal, gente, tá ali, é só tentar, é só pressionar, porque uma hora surge a solução, se essa lenda mesmo em vigor e acabar, por exemplo, os mangás pirata, vai ser tarde você reclamar, né, porque, olha o tempo que tá lançando as coisas aqui no Brasil, e ninguém ligou, as pessoas tem que chegar e falar, opa, Nini, cadê o volume aqui digital, eu não quero comprar mensalmente na banca, porque tá muito atrasado, não tem como vocês negociarem, trazer cada capítulo, pelo menos não no mesmo dia, mas com um delay de algum tempo, e tendo a exclusão da pirataria, você não vai levar tantos spoilers assim, então, tem como você ir balanceando e ajudando, porque se você comprar legalmente a versão digital, ou impressa, você vai estar ajudando o autor, igual eu falei, o autor é o mais importante, as empresas são o mais importante, e aí eu quero entrar no último tópico aqui, porque foi, eu li, eu vi alguns comentários, eu vi isso no Twitter, que as pessoas queriam fazer uma espécie de boicote à Shueisha, e gente, assim, sendo bem sincero com vocês, o Japão, ele vive numa bolha, pensa assim, numa bolha, tudo que está fora dessa bolha, sinceramente, eles não ligam, em Guanitento, eles não ligam, então, se você fala assim, ah, se as pessoas, por exemplo, um canal super gigante, que vocês conhecem no YouTube, parar de falar da obra, eles vão ser prejudicados? Na real, eles não vão, o que importa para eles, é a revista semanal, que eles colocam em banca, por sei lá, cinco reais, que os japoneses lêem, e fazem aquele teste de popularidade, faz votação de qual foi o melhor capítulo da semana, que é o toque, né, isso que é o que importa para eles, o que acontece fora do Japão, sendo bem sincero com vocês, não muda nada, se amanhã, se essa lei valesse mesmo, se não fosse hacker, fosse pessoas, e acabasse com todos, todos, os canais de YouTube, todas as contas de Twitter, fora do Japão, não ia mudar nada para eles, e por que eu falo isso? Acontece isso há anos, com a Nintendo, você acha que, ninguém saber que jogo a Nintendo, vai lançar aqui no Brasil, porque não tem, nem legenda em português, muda alguma coisa para eles? Não muda nada, por quê? Porque o importante, é o que vende lá no Japão, é isso que eu estou falando, a bolha deles, é algo bizarro, tudo que está lá, para eles importa, se não está, não muda nada, igual os animes, os animes também, você pode colocar isso, por que você acha que, quando sai, votação, qual foi, assistido mais, qual foi, os animes da temporada, não tem nada, eles não colocam nenhum site, para a pessoa votar, ele faz pesquisa, igual o Ibope, faz no Brasil, vai perguntando, para as pessoas, então, se por acaso, acabar, site de anime pirata, site de manga pirata, se a gente for excluído, do resto do mundo, o Brasil, por exemplo, para eles, não vai fazer, um pingo de falta, por que, eles não ligam, e é sério, eu não estou falando, isso tipo, nossa, ele está exagerando, isso acontece, há anos, você pode ver, igual eu falei, teste de popularidade, alguém já viu votar, antes do One Piece, capítulo 1000, que teve agora, votação no site, criou um site, é porque era um evento, muito grande, vocês já viram, não viram, quando você já viram, alguma notícia, fala assim, como que funciona, o Japão, fez um teste, para saber os animes, dos outros lugares do mundo, não tem, o máximo que tem, tipo a Crunchyroll, fazendo alguma coisa, entre nós mesmo, então, se você pensa em boicote, se você pensa que, alguém parar de falar, sobre manga X, ou recomendar, vai mudar alguma coisa, para eles, sinceramente, não muda, porque o que vale, é o mangá, que sai na banca de jornal, deles lá, a revista semanal, e o anime, que passa na TV, que é o audiência, o Blu-ray deles, infelizmente, é assim, ti, suas considerações finais, e se quiser, pode encerrar. Então, né gente, comentando sobre isso, sobre a bolha gigante, que o Japão vive, vocês podem muito bem, levar em consideração, que vários, por exemplo, é, o Chite Kubo, vai fazer um fã-clube, para o Bleach, que vai sair agora, né, então ele vai fazer, um fã-clube lá, gente, não tem, outra maneira, de você pagar, se não for em dólar, e em, não tem a pessoa, em, em moeda estrangeira, fora dólar, e em, por quê? Porque eles não consideram, simplesmente isso, eles na verdade, publicaram tudo, em em, não teve nem tradução, a Jump Festa, que aconteceu, não tem, os eventos que acontecem, no Japão, não tem, é, broadcast para fora do Japão, só para nós, só para eles, não existe alguém que traduz, não existe alguém, não existe o online disso, eles não mostram quase nada, do que acontece, a gente tem que ficar sabendo em outlets, é, em, em sites de notícia, é, se, se vocês pararem para pensar, é meio assim, vocês não acham, tipo, a Crunchyroll consegue as informações para a gente, por quê? Porque eles estão, é, conectados com, né, as empresas no Japão, e daí eles conseguem as informações, mas fora isso, as coisas oficiais que saem para a gente, a Anime Network, MyNimeList, todos esses caras, tipo, eles trazem as informações para a gente, porque eles têm alguma ligação, com alguma coisa, alguma empresa, de lá de fora, é, o Japão, não considera os estrangeiros, e eu estou falando isso, até Estados Unidos, até outros países, eles fazem as coisas para eles, e se os, os gringos, para eles, né, os gringos deles, quiserem se juntar à festa, se junta, de um jeito de outro vai, entendeu? Mas, assim, não que eles estejam mirando na gente, né, se estivessem mirando na gente, essas coisas seriam muito, é, muito fáceis de acessar, a gente já teria tido isso, é, essas informações em todos os lugares, na mídia, entende? Então, é só, é só dar uma, é só dar uma pensadinha, assim, a gente não vai fazer muita mudança no mercado, os japoneses, eles só, eles só ligam para o que é lançado lá, tanto que se faz sucesso fora, mas não faz no Japão, não ganha a segunda temporada, não sei se vocês perceberam também, então, assim, é, essas coisas, assim, realmente, para a gente, não faz, não faz, não faz sentido, o que a gente devia pensar, na verdade, com isso, é como a gente pode tentar ajudar, né, a indústria, a indústria no Brasil, a crescer, e não aí contra ela, no caso, mas enfim, galera, eu acho que a gente vai ficando por aqui, ficou bem claro, nossas opiniões sobre o assunto, eu acho, né, gente, claro que se vocês discordarem com a gente, se vocês tiverem argumentos, contra argumentos, deixem tudo nos comentários, galera, não é que a gente quer brigar com ninguém, não quer que a gente, a gente não quer influenciar ninguém também, vocês pensam do jeito que vocês pensam, essas foram só as nossas considerações, então sempre pensem assim, é paz e amor no coração, entendeu, só isso, a gente só está trazendo nossas opiniões, e a gente quer escutar de vocês também, então podem deixar nos comentários, se a gente tiver, se você acha que a gente está errado, pode comentar também, a gente não quer brigar aqui por causa disso, entendeu, porque realmente, a gente também brigar entre nós por causa disso, não vai adiantar em muita coisa, a gente só queria trazer uma perspectiva para vocês, do outro lado do cenário, não só nosso aqui, mas lá fora também, e também lá do japonês, da história, mas é isso aí galera, acho que a gente vai ficando por aqui hoje, eu fui a ti, junto com o Dei, como sempre, continuem assistindo anime, e falou! E aí